E agora vamos para mais um ponto da cidade aqui em Cuiabá, com ele. Serginho Lapada, Serginho, bom dia. Ainda não almoçou, então é bom dia pra você também, né, Serginho? Bom dia, Franciel, bom dia a todos os telespectadores dessa família do SBT Cuiabá. Franciel, estou aqui na Arena Pantanal, aqui no Siski Verdão. Olha que imagem linda, já chegando aos 30 graus hoje em Cuiabá, dia 20 de dezembro, Franciel. Serginho, qualquer situação desse homem, homem com mandado de prisão em aberto, é preso, acusado de tráfico de drogas. Tem mandado de prisão, está envolvido no tráfico, quer dizer, é a vida do crime 100%, né? E não é só isso, o Grupo Raio da Polícia Militar faz um bom trabalho de monitoramento em motocicletas, Franciel. Olha, este homem tem nada mais do que nada menos, 25 passagens pela polícia, uma ficha completa, tá? Um histórico completo aí de crimes, 25 passagens, mais um mandado de prisão e ainda traficando drogas. Mas o Grupo de Motocicleta do Raio não dá chance. Está aí, Grupo Raio, moto, patrulhamento. Agora, Serginho, quantas passagens, 20 e poucas passagens pela polícia gosta de viver na vida do crime. Infelizmente, não era nem para estar solto, né, Serginho? Olha, Franciel, um cidadão perigoso entre essas passagens que ele tem, tem o homicídio, tá? É um cidadão bastante perigoso e a polícia militar, é o seguinte, chega ali a moto, a viatura, Franciel, passa por um cidadão, ele não dá reação em alguma, porque não deve nada para ninguém. Mas quando a viatura da polícia passa, ou motocicleta, por um cidadão que deve, meu amigo, é na hora, treme na base e a polícia já chega e já traz para a conversa, pede documento, faz aquela geral, encontra, infelizmente, aí os cidadãos cometendo crimes. Está aí, o famoso tete a tete, olho no olho, cara na cara e o final da história, mais um suspeito. Acabou sendo preso, mandado de prisão, tráfico de drogas, 20 e poucas passagens e o Serginho preparou este material para você. Comandante, pode dar o play. Comandante, pode dar o play. Você participava de algum salve lá pela região? Não, senhor, fui pego só com uma pequena porção de entorpecente, o resto não é meu, não, senhor. Você faz a correria de droga por ali? Não, senhor, sou jardineiro, sou trabalhador, senhor. E se mandaram de prisão por cinco, por furto? É um vai-chame meu, né, fui tentar furtar uns fios lá em Varja Grande e acabei perdendo meus documentos e meu carro, mano. Você não sabia que a polícia estava atrás de você, não? Não, não sabia, não, senhor. E nem que a justiça sentia que já estava na prisão? Não, não sabia, não, senhor. Pop Cuiabá, Cisque Verdão, bairro Nova Canaã. A polícia, em monitoramento ali pela comunidade, recebeu uma ligação via Ciospe que tinha um salve ali no Novo Canaã. Então, o grupo Raio foi para o local, quando, de repente, no caminho, aquele cidadão saiu correndo. Ele, mais um, saiu correndo do mato e a polícia, logo, com aquele faro para malandragem, já, pediu, ó, para, para, mas para que nada. Ele, ó, deu no pé, Pop, mas a polícia conseguiu fazer abordagem com ele esta droga. Já quando viu a guarnição, ele saiu correndo. Ele, ó, tentou evadir da guarnição aí, né, só que esse aí, infelizmente, não teve êxito, não logrou êxito na fuga. Aí, foi feito as buscas lá na residência do mesmo, localizado as drogas. Em checagem, constatou que o mesmo também está pedido pela justiça também. Tem uma pena aí para ele pagar aí de seis anos e alguns meses aí também. E, conforme os mais antigos dizem aí, correr do raio não é uma opção. Um cidadão comandado de prisão e ainda insistindo em fazer aí o trafo de drogas para aquela região. É, infelizmente, o pessoal hoje em dia, boa parte da sociedade, prefere trabalhar com o crime, a procurar o serviço realmente digno, né? Esse pessoal, ele tem uma mania de achar que correr do raio é uma opção. E, como já foi dito, né, nunca será uma opção correr. E o humilhante aí, infelizmente, acabou achando que iria conseguir fugir da equipe raio. E a gente conseguiu lograr êxito o mesmo aí com o app aberto e uma certa quantidade de droga com o balanço também. Pópio, o cidadão de bem, o trabalhador, quando vê uma viatura da polícia militar ou também aqui, motos da polícia, ele sente ali uma sensação de segurança, tranquilidade. A polícia passa, vem e vai e ele age com tranquilidade. Já, rapaziada, que comete o crime, quando vê uma viatura, ele sai, ó, correndo. Aí a polícia, é claro, faz aquele acompanhamento lá e acaba ali na entrevista com estes cidadões, descobrindo que ele ou está com droga ou com mandado de prisão, o carro roubado. E aí a polícia traz aqui Barucinho Esquiverdão para as providências cabíveis. Com imagens e apoio técnico de Daniel Alves, Serginho Lapada para o programa do Pop. Tá aí, parabéns Serginho, mais uma reportagem monstra. Suspeito foi preso pela equipe do Raio, moto, patrulhamento. Suspeito com mandado de prisão, tráfico de drogas, mais de 20 e poucas passagens. Já deveria estar preso e preso há muito tempo. Vamos...